Música 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 Eee! Presidente! Não, aqui Aí, você tem emocionado, emocionado Aqui, meu Deus Aqui, meu Deus Tá bom, gente Não, ó Aqui, tá aqui Ah, tá aqui Vocês vão botar um pouquinho, deixa eu acontecer Aqui, aqui Aqui, não botou nada Olha o meu Deus, tá aí Rico, você quer? Ah, meu presidente Olha aqui, Rico A gente mora em Goiânia A gente mora em Goiânia Só pra te ver Isso é gente Prazer em Goiânia Prazer em Goiânia Prazer em Goiânia Prazer em Goiânia Certo 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 Querer Não . 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 do Brasil. Graças a Deus. Aqui é o Bolsonaro. Opa, valeu. 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 Tem um macho aqui hoje? Pessoal, está ao vivo. Eu falei que os outros estados não são machos. Mas não o que precisaram. Ele vai no Londrina e no Iguacalim. Eu tenho o compromisso com o Barreto. Barreto não. Veja o final de janeiro. Vá aqui lá. Vai lá. Faltou o presidente do Paraná. Faltou o presidente do Paraná. Faltou o que eles fizeram fazer aí, menino? Eu estava participando do concurso para o estádio Mané Garrincha ficamos em terceiro lugar é, tudo o que? a reconheciação do estádio Mané Garrincha ganhou uma equipe de prazer já estava mesmo a gente no Brasil não costuma dar valor no seu primeiro lugar mas já vai para a gente passar hoje nós estamos no último dia o pessoal quer ser primeiro você está recebendo hora extra? eu quero saber é tudo perturbado a gente o tempo todo o patrão de vocês está pagando hora extra? não é maldade deixar vocês de plantão aqui no meio da plantão? isso existia no passado? não existia não não existia não não existia no passado o que o senhor vai fazer hoje, presidente? vou dormir com a minha mulher até perguntar o que eu vou fazer com ela não sei, vou dar um passeio churrasco hoje não é churrasco não não é churrasco não está muito caro a carne toda essa época, todo ano tem entre safra sobe 10, 15% agravou um pouquinho nós abrimos o comércio se é para fechar o comércio e daí? vamos saber a carne? taxar? quer dizer isso? o que é que taxa a carne para exportação? não sei se a carne também que ideia é? que ideia é a primeira dama, presidente? hein, presidente? que ideia é a primeira dama? está em casa aí não, sai de casa não, sai de casa está em casa eu estou aqui para dar um abraço nela é presidente, onde é o passeio hoje? ela saiu aí para mim não tem passeio geralmente tem algo para conversar vou encontrar com o ministro agora para ter um papo eu vou no clube militar eu vou no clube militar quais ministros o senhor deve se encontrar? deve estar lá o Tarciso, o Heleno Fernando, o Roli o senhor pode dizer qual que é a pauta? o senhor vai tratar com eles o senhor vai tratar com eles? 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 toma água, né? tem um papo legal toma água, né? não, não deu nada o senhor vai tratar com ele o senhor vai tratar com ele por que eu não aceitei a copa do Instituto Brasil? eu não aceitei eu que decidi estariam fazendo aqui um carnaval aqui no Brasil agora eu quero saber alguma resolução aí para a Europa começar a ser reflorestada? alguma decisão? eu só fico perturbando o Brasil é um jogo comercial eu não sei como, né? o pessoal não consegue entender que é um jogo comercial a pergunta é a decisão da Greta a Greta 10 o que a Greta falar é lei aí não é isso mesmo? a imprensa gosta da empate para quem critica o Brasil falou mal do Brasil dá uma reflexão enorme é só ele presidente, manda um abraço para a nação rubro-negra lá no Catar nação rubro-negra do Catar primeiro jogo em dia de 17 é isso? o segundo dia é sábado dia é sábado boa sorte continua torcendo o pessoal continua falando que as brincadeiras a gente torcida se fala que o Palmeiro não tem mundial é mentira é mentira aquilo é giga, presidente o Palmeiro vai ser bicampeão mundial hoje em dia o Palmeiro vai ser bicampeão internacional um abraço internacional o governo todo nem para a Grêmia nem para a Índia não, só o Brasil de pelota muito bem, presidente muito bem um abraço para a senhora também faz parte da nossa cultura do nosso bom humor brincadeira com a torcida contra a outra alguns querem criminalizar isso aí, entendeu? querem criminalizar isso aí, entendeu? prestei, senhor fique confiante ó, vou vetar aquele ativo lá que fala triplicar pena para crimes na internet de júria calura de informação internet é território livre eu quero a liberdade de defesa ninguém mais do que eu sou atacado na internet ninguém mais do que eu não é por isso que eu vou até achar que tem que criminalizar liberdade na internet quem quer quem sempre quis bloquear a internet e vocês sabe quem foi, né? é qualquer aquele cara de nove não, não aquele cara de nove velhos é que me é o conteúdo cancial da rede você vai ver algum outro ponto? talvez, vou conversar com os meninos vou falar tanto que confiante que Deus está com ele hoje e esses que estão lhe perseguidos a hora certa Deus vai combinar com eles, viu? eu creia é verdade olha, tem uma cena do Guzo hoje do Estado de São Paulo quem quiser para ver acho que estava no Globo tem uma cena uma lista lá que tem bom jornalismo bom, também tem bem jornalismo eu não estou me elogiando na verdade eu estou com os clubes do Brasil não é nada olha só como você acha difícil depende da modulação do PSL não for possível como eu pretendo a modulação a gente não vai ter partido eu vou continuar sem partido e como isso é obrigatório é um partido eu não sei como é que vai ficar as eleições municipais ano que vem com a minha participação ou não o Rio de Janeiro vem sofrendo muito eu espero que acerte a questão eleitoral eu não vou dizer que eu vou apoiar eu estou livre eu estou aquele cara que está em libertão mesmo quer que eu casa agora com alguém agora eu não vou casar gosto do Tivela a população que vai decidir quem vai ser o futuro do presidente eu não vou casar eu não vou casar eu não vou casar eu não vou casar vai 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 Ele é um nacional de voto, eu tenho que ser sempre topado na Índia, no final de jantar. Manda, manda um apontado pra mim. Pega um deputado de Auxa aí, no deputado. Mas o senhor não chegou o polito, a fã do Urbano, não é trabalho em banho. É muita gente. O Bolsonaro, olha já, o senhor vem do azul. Vem do azul e vai na sua definida. É apartado aí, cara. Tem cara muito forte esse cara aí, pô Tá comendo o rancho agora aí, comendo o rancho Eu tô comendo o rancho Eu tô comendo o rancho É bom atropelado Ou galinha estilhaçada, deixa eu ver Tá comendo galinha estilhaçada Presidente, a patroa tá aí em casa Com a minha família esperando O nosso apresente Eu sou seu HC, né, cara Abre as portas, presidente Aí, liga É o nosso presidente É o nosso presidente Obrigado Simônia, simônia Simônia, patroa Simônia, patroa dá? Patroa dá? Gabriel Dá um reajuste pra ela aí Paxante Paxante Vai lá, pessoal Obrigada Olha aí Olha aí Lagoa Velhimento Estão assistindo Um baico de um churrasco Lá mandou um abraço pra vocês É Lá não tem igreja A atenção chegou Sobre as meditações Ele disse que era o público Lá no Morte já tá querendo interromper Olha só É preso, interrupção É o governo federal, é o estado alto É o governo federal, é o estado alto O governo federal, é o estado alto É o governo federal Tem mandato É o governo federal Adel O governo federal O governo federal O governo federal Um abraço, bom domingo, crescendo! 45 dias! Meu Deus, olha aí! 45 dias, olha! João, aí com ele, João Aí, João, com ele, João Olha aí, João Olha aí, João, ele vai tirar isso Olha aí Ai, 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 ai Estão morando pelo senhor, viu? Estão morando pelo senhor Graças, né? Tudo de bom Obrigada! Pelo Cabeçõe